Se você é um consulente, em uma consulta, como reconhecer um bom médium? Bom, eu vou ter que definir algumas situações aqui para poder você reconhecer um bom médium, tá? Mas essas situações que eu vou te citar, você tem que entender que você se veja nessa situação. O médium que passa à frente dos seus médiums, ele sempre está cometendo exageros. Sempre. Tudo para ele quer usar o penacho maior. O pai de santo pede para levar um galinho de arruda lá, ele leva o pé de arruda. Leva um vaso plantado de arruda. O pai de santo pede lá uma cordinha de couro, ele leva um laço de cinco metros e o chicote e o chapéu do boiadeiro. Sempre está cometendo exageros, e aí você já consegue. Mas como você é consulente, você não sabe dessa parte íntima. Você não está ali intimamente ligado a isso. Mas quem é do terreiro sabe. Agora, como você, enquanto consulente, pode reconhecer esse médium? Se ele é um médium bom ou não. Primeiro, você deve conhecer a casa. Você deve conhecer o terreiro que você frequenta. Você não deve ficar caçando médiums. Ou então caçando erros. Você tem que ir na consulta acreditando que vai acontecer. E não ficar indo na consulta já pensando se vai ter a entidade ali, se é a entidade que tem ali, se é o médium que está ali, se eu estou sendo bem atendido. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Porque muitas vezes você pode estar na frente de um bom médium, de um bom guia, só que as suas dúvidas não permitem que o guia trabalhe com você. Não permitem. Porque você já foi no pé da entidade com dúvida. Tem outra também, né? Tem pessoas que a entidade fala assim, ó, toma um banho do pescoço para baixo, de arruda, meu filho. Ah, de arruda e guiné? Não, meu filho, de arruda. Ah, arruda e guiné e salgrosso, né? Ainda quer corrigir a entidade. Ainda quer corrigir. A entidade está passando só de arruda e o cara ainda quer adicionar outras coisas. Obedece à entidade. Ela está te falando só aquilo, é só aquilo. Poxa vida. Ou outras pessoas que a entidade dá um recado e entende completamente uma outra coisa. E depois fica falando mal da entidade, fica falando mal do terreiro, falando mal de todo mundo. Então se veja nessa situação, se veja o que você faz de errado. Entenda também que o que nós pedimos para as entidades nem sempre pode ser atendida no estalar de dedos ou no piscar de olhos. Às vezes a entidade precisa preparar a espiritualidade para poder nos atender. E esse preparo pode demorar. Mas você quer um estalar de dedos. Se a espiritualidade tem tempo para tudo, se nós aqui temos tempo para tudo, por que que no meu atendimento não vai ter tempo também? Bom, fora que tem as pessoas que chegam lá, ficam paradas na frente do guia, né? Fica parada na frente do guia. Aí o guia fala, salve meu filho, você tá bem? Tô. Tá precisando de alguma coisa? Tô. Então fala, meu filho. Não, você tem que adivinhar. Ué, o guia não tem que adivinhar nada. Quem tá precisando é você. E eu vou te dar um outro ensinamento aqui agora. Pra você aprender. O guia só pode atuar na nossa vida mediante a minha permissão. Mediante a sua permissão. E como que você dá permissão? Você chega na frente do guia. Salve meu filho, salve. Caboclo, salve. Preto velho, salve. Exu. Você tá bem? Tô, pai. Tô precisando disso, disso, disso. O senhor pode me ajudar? A partir do momento que você fala, o senhor pode me ajudar. O senhor pode me auxiliar. O senhor pode ver o que tá acontecendo pra mim? Você tá dando permissão pro guia agir na sua vida. E quando você dá permissão pro guia agir na sua vida, a espiritualidade entende que você está sendo humilde. Porque você deu permissão. E se tiver uma ação negativa, de uma espiritualidade negativa em cima de você, o guia já pode agir. Se tiver uma ação da lei em cima de você, ou seja, uma execução. Ou seja, uma ação e reação. A lei da ação e reação. Você está sofrendo uma reação de algo que você foi feito. De algo que você fez. Uma reação de algo que você fez. Você tá sob a ação da lei. O guia pode agir e pode te orientar pra você pedir perdão e sair dessa ação. Sem contar aquelas pessoas que vão também no pé do guia e querem ouvir o que ela quer. Não o que o guia fala. Como assim, vai, Paulo? Pai, eu tô com demanda, né? Não, filho, você não tá com demanda. Não, eu tô sim com demanda. Não, filho, você não tá com demanda. Não, mas eu tô com demanda sim. Porque ele quer ter problemas. Ele não quer solução. A pessoa quer ter problemas. E aí o que é pior, né? Sai falando por aí que foi mal atendido. Que o guia passou... Que o médico passou à frente do guia. Como que o pai de santo deixa aquele médico fazer aquele atendimento. Ou se é o pai de santo, o pai de santo é marmoteiro. Nossa! Existem muitas situações que o consulente nos coloca à prova. O que é um erro. O consulente não tem que descobrir se nós somos bons médiums, bons médiums, através de suas provas. Ele tem que descobrir que nós somos bons médiums através da sua fé. E da ação do guia na sua vida. E pra você saber se você é um bom médium, você precisa entender se você está absorvendo todos os valores espirituais das entidades. Confesso pra vocês, não é fácil absorver todos os valores. Porque a partir do momento que você consegue absorver todos os valores, você já tá virando praticamente uma pessoa santa. E pra você ser santo, você tem que estar no altar e não trabalhando aqui na Umbanda. Mas a sua ação tem que ser contínua para se tornar uma pessoa melhor. E aí vem uma frase de manhinha que eu amo. Um bom médium faz um bom guia. Um bom guia faz um bom médium. E o que ela quer dizer com isso? O médium quando se prepara em absorver os valores e quer se preparar sempre, ele vai evoluindo. Ou seja, sobe a sua vibração. E o guia abaixa menos a vibração e a comunicação, a manifestação, passa a ser harmoniosa. Passa a ser harmoniosa. E o bom guia faz um bom médium. Quando o médium começa a sair dos desvios dele, o guia vai lá e corrige, avisa. Meu filho, você tá saindo pelo caminho errado. Ainda que não ouve, não vê, mas o guia dá o jeito da pessoa sentir que tá errado. Agora, se a vaidade e o egocentrismo falarem mais alto, o guia se afasta. E aí quem toma conta é um baita do que um bom.